Gente, já ralei com muito sacrifício, ó, no sabonete. Agora eu vou colocar aqui um litro de água fervente, pra gente poder dissolver isso aqui. Por que você não tem levado mais ao fogo, Andréia? Porque eu estou contra o fogo. Quero ficar bem distante dele, porque aqui no rio está pegando fogo, tudo pega fogo. Até a caixa d'água pega fogo. Derrete, melhor dizendo assim. Então eu não estou aguentando, gente. Hoje aqui 40 graus. A sensação térmica é por aí, vocês imaginam quanto é que foi. Eu não estou suportando. Então aqui, ó. De perfume, realmente perfume suave. Então esse aqui é um amaciante, né? Tem gente que gosta mais de perfume suave, suave, perfume marcante, amadeirado. Então pode servir até pra beber também, né? Ó, vocês viram que derreteu super, super rápido. Super, super rápido. Ó, que beleza. E eu estou com o ventilador aqui em cima, hein, gente? Ventilador em cima. Então vamos lá. Agora nós vamos colocar uma boa quantidade desse concentrado, tá? Boa quantidade, o que significa boa quantidade, André? E depois nós vamos deixar o descansar. Uma boa quantidade é 500 ml. Ó, mesma cor. Dissolveu super rápido. Agora nós vamos deixar esfriar. Certamente ele vai virar aquela gelainha. Tá? Eu vou deixar aqui o ventilador aqui, porque ele está ajudando muito. E vai virar aquela gelainha. E eu vou ver se dessa vez, porque minha batedeira pifou. O meu liquidificador também pifou, gente. Mas ainda bem que eu tenho mãe. Eu peguei o liquidificador da minha mãe. Então, eu quero ver se consigo dobrar. Assim como a gente faz o sorvete, que a gente bota na batedeira, e ele dobra do tamanho. Pra quem já fez sorvete, né? Eu vou tentar fazer assim também com esse amaciante. Tá? Se eu achar necessário, eu vou colocar um pouquinho de vinagre. Se achar necessário. Porque é macia. Mas como esse aqui já é um concentrado e amaciante de roupas, tá? E esse sabonete aqui é um suavizante. Isso já significa, né? Ele tem o óleo de amêndoa. Amacia também. Então, a gente mexeu, envolveu bastante aqui. Agora a gente vai deixar descansar. Tá certo? Esse calor aqui é descansar mesmo, porque cansa. Só de abrir a boca aqui no rio tá cansando. Mas não porque a gente é preguiçoso, isso, aquilo, não. Hoje eu já fiz mais de cinco receitas, já tenho gravadas. É porque tá muito quente, muito quente. E eu tô doidói trabalhando assim mesmo. Mas só porque eu não tô fazendo muito esforço. Só mesmo que eu tô usando aqui, mexendo com lezinha devagar. Eu quero envolver. Então, esse vai ser um amaciante de roupas delicado. Vamos deixar, então, ele enrijecer um pouquinho. Criar aquela natinha que ele fica. E aí eu vou estar batendo no liquidificador. Pra ver se a gente consegue dobrar o tamanho dele. Como a gente faz também com sorvete. Eu resolvi fazer isso. Não sei se vai dar certo. Tá, gente? Vocês sabem que eu tenho essas ideias malucas. E vocês estão vendo que o meu galo é maluco também. Porque agora eu acho que são 18, 17 horas. 18 horas. E ele já tá cantando. Ele acorda às 6 horas da manhã cantando. E vai dormir cantando. Então, é um galo cantor, né? Então, vamos esperar. Vamos até lá. Beijinhos. Olá, gente. Estamos aqui com o amaciante. Que nós começamos a fazer. Como sempre, eu não espero muito. Não dá tempo. E ele também não ficou gelatinoso, não. Totalmente não, tá vendo? Só aqui embaixo. Ó. E eu falei que ia bater no liquidificador. Pra poder fazer com que ele dobrasse de tamanho. O liquidificador tá aqui. Eu dei com a mamãe. Lembra que eu falei com vocês com o meu pifô? O perfume está super agradável. Eu disse que queria fazer com dois ingredientes ou mais, se necessário. E eu vou colocar mais. Tá? Eu coloquei aquele delicado de coco. Coloquei 500 ml. Derreti o sabonete Johnson. E agora eu vou colocar aqui no liquidificador. Da mamãe. Pra gente bater aqui dentro. Colocar bem pouquinho. Tem uma outra bacia ali. Só que quando eu colocar aqui dentro. Eu vou acrescentar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar metade. Eu vou acrescentar o creme. Tá? E bicarbonato. E também o vinagre. Então aqui eu vou colocar metadezinha. Que tem 200 só. De creme de cabelo. Vou colocar uma espirradinha só de vinagre. Não vou. Tô com um copinho aqui, ó. Pra medir. Mas prefiro fazer assim. Ah, Andréia. Mas assim, será que eu tô vendo? Não sei. Vocês não estavam vendo, né? Mas agora vão ver. Então, eu botei este creme. E botei vinagre. E agora eu vou colocar uma colherzinha de bicarbonato. Eu falo colherzinha, né? O bicarbonato tá integrado. Ó. Naquela metadezinha. Ó. Tá espumando. Vocês estão vendo? Tomara que não vaze tudo aqui. Então eu vou dar. Tá batendo aqui agora. Vou ver que eu não me adaptei ainda a essa densa aqui não. Isso. Bem devagar. Legal. Eu não liguei isso não. O principal eu não fiz, que é ligar na tomada. Ou será que também é outro que pifou? Vamos ver se a tomada aqui tá ruim. Vamos ver. É. É a tomada. Será que é outro liquidificador também que tá? Jesus pifou. Jesus pifou. Misericórdia. Ah. Só eu vou mandar, gente. Misericórdia. 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 Tá vendo? A gente pega o liquidificador dos outros e nem sabe usar. Essa mesa, por mais metros que ela tenha, sempre vai ficar apertada. Olha, gente. Vira assim, ó. Esse cremezinho. Depois que eu descobri, não sei por que ele não ficou com aquela geleia, mas pra mim foi muito melhor ele não ter ficado. Aquela geleia demora muito mais pra gente dissolver, né? Deixa eu ver aqui, tirar essas raspinhas daqui. Gente, esse barulho, vocês não reparem que tá tendo fruta aqui ao lado. Eu não posso fazer nada porque é casa do vizinho e ainda não são 10 horas da noite, tá? E tá até abençoando a gente. E creio que você esteja recebendo aí a bênção aonde você está. Ah, André, qual é a quantidade? Já falei, gente. 200 ml só de creme de cabelo, tá? Não tem nada, raspei com o vinho. E uma colherzinha de bicarbonato. Deixa eu pegar aqui. Muito pouquinho, gente. Só mais um pouquinho. Isso. Agora vamos ver se eu não faço errado, né? E aí E aí E aí Ficou voltando uma coisa E vocês nem me avisaram O vinagre, gente A espirradinha do vinagre No outro eu dei, nesse não dei Mas a gente dá rapidinho Agora vamos colocar naquela bacia grande mesmo Vamos botar pra ela Porque aí Vai caber mais coisa Olha que coisa bonita, gente Eu estou com pena, sinceramente De colocar corante aqui Tem gente que não gosta de amaciar anti-branco Mas esse aqui é um amaciante Tipo de cor E eu vou sair lavando isso tudo aqui Pra gente poder Vou colocar o liquidificador aqui Pra não bagunçar o coreto da gente Já deixei a água aqui atrás Eu só quero medir Tem muita gente perguntando Sobre a minha água amarela Se eu coloco algum produto na água Eu não coloco produto algum Que é por isso que meu sabão é potente Que é por isso que meu sabão é isso Meu sabão é aquilo Não, gente Não, 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 não A minha água Isso é um problema de Saúde pública mesmo Tá, gente? Ó, então aqui tem um litro Já lavei uma bacia Agora aqui, ó A gente já tá lavando aqui Ó E vou botar aqui no creme também, ó Um litro só Tá vendo? Cadê a tampinha? A tampinha tá aqui E com a tampinha Fica até melhor Vou botar essa coisa dela aqui Fazer um chocalhozinho aqui Pra aproveitar Limpa mesmo Ó Que amaciante Cheiroso, gente Tá muito cheiroso Muito cheiroso Muito cheiroso Não é porque Fui eu que fiz, não Ah, André, essa espuma Não, gente É cremosidade mesmo Isso aqui vai baixar Tá? Esse aqui Não é aquele amaciante Que Você costuma fazer E Ficar talhado Vê que ele não está talhado Se você quiser colocar ele mais grossinho Você pode colocar Mas aqui a gente conseguiu Olha Um bom Um ótimo resultado Então esse aqui é amaciante Para roupas delicadas Se você quiser colocar cor Você pode colocar Se você quiser botar essência Você também pode colocar Mas não há menor necessidade Você pode fazer com qualquer sabão Tá, gente? Qualquer Qualquer sabão Andréia Eu não tenho O O amaciante Concentrado Eu não tenho Usa um amaciante comum Não tem problema algum Desde que você bote Esse pinguinho De vinagre E sem Pode botar Se não tiver 200 Um pouquinho de creme Creme que sobra Entendeu? Então vou colocar aqui A água Já deixei aqui A água amarela Tá Para a gente poder ver Para a gente poder fazer O teste logo De uma vez Que está muito cheiroso Não vai ficar essa espuma Olha aqui Como é que vai ficar Nossa roupa aqui De molho Olha Gente, a amaciência Está aqui na minha mão E o perfume Melhor ainda Ah Quero fazer isso aqui Em grande quantidade Para poder colocar Ali na loja E aí Gente Você vai decidir Tá A gente deixa ele assim Na bacia Eu pelo menos faço isso Eu deixo pelo menos Uns dois ou três dias Na bacia Porque se ele engrossar Se ele espessar Como a gente colocou É Bicarbonato Você pode acrescentar Um pouquinho mais de água Porque quem faz o produto É você Então aqui você está vendo Que ele não falha Ó Não falha Já vou pegar meu bichilho Já vou colocar de molho aqui Porque o perfume Está maravilhoso E eu aqui Que tenho a água Minha água Cheira ferrugem Dá um perfume Delicado Delicado mesmo Muito cheiroso Cheira aqui filha Vê se não está bom Cheira Dá uma tiradinha Ó Minha filha disse que Minha filha fez assim ó Está jóia Então Tá gente Espero que vocês tenham gostado Não vou botar na garfinha agora Como falei para vocês Eu vou deixar E vou colocar na descrição A quantidade correta Tá E aqui a gente vai decidir A gente vai decidir Mas ó Deram dois copos desse aqui Para mim aqui tem de 3 a 3 litros e meio Mais ou menos de Amaciante A gente colocou meio litro de De água E meio litro de De amaciante O restante que a gente colocou Foi um Um pinguinho de Vinagre Uma colherzinha de Bicarbonato 200 ml só De creme de cabelo Tá E fizemos um amaciante Concentrado Um amaciante Delicado Delicadíssimo Muito bom mesmo Muito bom Uma garrafinha aqui dessa De 2 litros Aqui você pode vender Tranquilamente 4, 5 reais Não tenha medo de nada Tá bom Se não tiver amaciante Concentrado Use o comum E eu vou dar outras receitas Vou fazer outras receitas Porque eu estou tendo Muito pedido Assim como as pessoas Chegam perto de mim E falam Andréa não tem concentrado Aqui onde eu moro Eu vou fazer de outro tipo Para vocês Tá Então um beijo Bem grande Para vocês Que vocês estejam recebendo Esse culto aí Que está acontecendo aí do lado Seja para você Essa benção Que seja para você Para sua família Tá Beijo enorme Amo vocês Olha gente Como ficou Aqui ó Se você quiser Pode colocar mais um Trim Coloca bem devagar De água Tá Mas ele está Excepcional Toque delicado Beijo 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 Beijo